Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, do Canarinho do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, o objetivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje é pra estar convidando vocês, tá? A irem conhecer a minha página no TikTok, tá bom? Lá eu também falo de Canários Belga. Eu fiz uma página específica pra falar de Canários Belga lá, tá bom? Eu queria muito que vocês, que são seguidores aqui do canal, que vocês acompanham a gente. A gente tá com mais de 150 mil inscritos, gente. Eu queria muito que vocês fossem lá na minha página, tá? No TikTok. E se inscrevessem lá, começassem a seguir a gente lá, tá bom? São vídeos a respeito da Canarinho Cultura também, beleza? Vai bem bacana mesmo a página. O link eu vou deixar aqui na descrição. É só você clicar aí no link e começar a seguir a gente lá, tá bom? Como eu disse, lá eu falo de Canários Belga também, né? Dou dicas, mostro meus Canários, o dia a dia dos Canários também, tá bom? E assim que o canal estiver crescendo, gente, igual o canal nosso aqui, assim que a página no TikTok estiver crescendo igual o canal aqui, eu vou começar a fazer sorteios também lá, tá bom? E isso vai ser bem legal. Então, a página, o link tá aqui na descrição, é só você ir abaixo aí na descrição, clicar no link, tá bom? E ir lá e começar a seguir a gente, tá bom? Por favor, aqueles que saírem aqui do canal e irem lá, deixem lá nos comentários que você está indo através do vídeo que você viu aqui no Canarinho do Alemão, tá bom, gente? Eu peço a vocês aí essa força, tá? Pra dar aí, pra gente começar a crescer lá, né, hein? Porque o canal agora, lá na nossa página no TikTok, ela tá com poucos inscritos ainda, mas é assim que começa, igual aqui no canal, tá bom? Então, humildemente, eu venho pedir vocês aqui pra irem lá e se inscrever, tá acompanhando a gente, seguindo lá, que é bem bacana também, tá bom? O link, lembrando, o link tá na descrição aí, é bem fácil. Clicou, vai aparecer minha página lá, aí você começa a seguir a gente, deixa o comentário lá, falando que você viu aqui o meu pedido, né, aqui no canal, e é isso aí, vamos crescer juntos, tá bom, gente? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus aí, agradeço a todos e peço humildemente aí que vão lá, dar aquela moral, aquela força pra nós lá, beleza? Muito obrigado, tá? O canal aqui hoje tá com mais de 150 mil, então o TikTok também vai chegar nessa parte aí, vai chegar nesses 150 mil, até mais aí, se Deus quiser. Um abraço, gente, graças a Deus e graças a vocês aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais, tchau!